Apaixonado Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou apaixonado Eu canto, eu beijo, eu choro por você Não sou cachorro não, mas tô lá se levando uma vida de cão Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando um bar fechando É o raço que me consola Me falando ela volta Amigo, calma Paulinho, paixão Pode, pode, bora Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou apaixonado Eu canto, eu bebo, eu choro por você Não sou cachorro não, mas tô lá se levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando um bar fechando É o raço que me consola Me falando ela volta Amigo, calma Apaixonado Eu canto, eu bebo, eu choro por você Não sou cachorro não, mas tô lá se levando uma vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando um bar fechando É o raço que me consola Me falando ela volta Amigo, calma Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Estar sozinha agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me dançar com teus beijos Volta, meu amor Se também fosse o seu desejo Volta, meu amor Ei, Tio Onde anda, meu amor, hein? Paulinho, paixão Coladinho, coladinho Bora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Vem, minha dança Com teus beijos Volta, meu amor Se também fosse o seu desejo Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Paulinho, paixão Ô, paixão Você me quer Me acha, mulher Coradinho, coradinho Bora Eu não fiz nada pra você Não querer Ficar comigo Me despreza, me ver sofrer Te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga Tudo que plantar vai colher Eu não tô te jogando praga Tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Porque me viro feliz Pensa no que fez A minha cara racha Quer mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Olha que eu disse E me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Oh, lindo paixão, e essa é nossa, se você me quer, me acha Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faz feliz, mas eu te digo Aqui se paga, aqui se paga, tudo que plantar vai colher Eu não tô te jogando praga, tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensa no que me fez, a minha cara racha, quer mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Olha o que eu disse Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, mulher Me acha, se você me quer Agora então me acha Paulinho, paixão Vamos além, Macri O gato dos teclados Coladinho, coladinho, bora Morumbi Veículos A mais concreta Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Paulinho, paixão! Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sonteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Choro, te ligo e for o teu beijo Beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar É meu amigo, eu voltando Agora que tá chorando sou eu Paulinho, paixão Boladinho, boladinho, bora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, 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 dói Dói, 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 dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, 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 dói Dói, dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando, eu vou afim Agora eu choro Te ligo e dou o teu beijo De novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo e dou o teu beijo Amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando, eu vou afim Agora eu choro Te ligo e dou o teu beijo De novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Venha me salvar Choro, te ligo e dou o teu beijo Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo e dou o teu beijo De novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Venha me salvar Choro, te ligo e dou o teu beijo Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar Me fez apaixonar E agora Eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora Eu choro Paulinho, paixão Colatinho, colatinho Bora! Alô Fala comigo Minha princesa Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Eu ligo E nem me atende Mais Chama E só Caixa Postal Diz pra mim Qual a razão Por que não quer Me atender Se fez o meu coração Se apaixona Por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir A sua voz Juro Que eu Não ligo mais Se disser Que não Pense em nós Alô Alô Amor Fala Comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Quis um Alô Coração Paulinho Paixão Diz pra mim Qual a razão Por que não Quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona Por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir A sua voz Juro que eu Não ligo mais Se disser Que não Pense em nós Alô Alô Amor Fala Comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um Alô Coração Alô Alô Amor Fala Comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um Alô Coração Esse é mais uma nossa Que o Brasil já conhece Paulinho Paixão Pode Pode Bora Para Amor Quem não me ama É pai A cor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo ver o perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava te a um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Simão e simara Os coleguês do Corrado Moído Obrigado por ter mostrado a minha música pra todo o Brasil Paulinho Paixão Pode, pode, bora Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Paulinho Paixão Coladinho, coladinho Bora Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor Paulinho, paixão! Coladinho, coladinho, bora! Parei, pensei, busquei, um novo amor Achei, gostei e amei, que todo mal passou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Meu amor, se ainda me ama, fale agora Se não for, dizer adeus e cair fora Será que você ainda tá sozinha? Ou já tem outra pessoa? Será que você ainda tá na minha? Ou já anda por aí sorrindo à toa? Será, será, que você não é quem eu pensava? Será, será, que realmente você me amava? Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Meu amor, se ainda me ama, fale agora Se não for, dizer adeus e cair fora Meu amor, se ainda me ama, fale agora Se não for, dizer adeus e cair fora Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Meu amor, se ainda me ama, fale agora Se não for, dizer adeus e cair fora Meu amor, se ainda me ama, fale agora Se não for, dizer adeus e cair fora Será, 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 será Palminho, paixão, coladinho, coladinho, bora! Ele pode até tentar Te amar como eu te amei Mas nunca vai nem beijar você do jeito que eu beijei Quando ele te tocar Não vai ser tão bom assim Sei que até na hora H Vai se lembrar De chamar por mim Coisas da vida Nas leis do coração Não há saída Só uma solução O amor de quem você ama É o remédio pra curar O Brasil que te acompanha O amor de quem você ama É o que te ama É o que te realiza Por inteiro e além da cama Paulinho, paixão O ritmo que tá invadindo o Brasil Coladinho, coladinho, bora! Coisas da vida 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 O Brasil que te acompanha O amor de quem você ama O amor de quem você ama É o remédio pra curar É o remédio pra curar O Brasil que te acompanha O amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro e além da cama O amor Hoje que a noite está acalmada E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando e te sei que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é a nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparece Apareceste afinal Apareceste afinal Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Josapá Pra ouvir se apaixonar É Sem lugar Sem lugar Sem lugar para ficar Eu sem Eu sem nenhum preconceito Eu sem nenhum preconceito Com amor Pra dizer Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Era Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho a mulher Quase é Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Paredão ligado Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão ligado Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado um maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado um maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas de balançando a bundinha O paretão de carro Tá todo mundo dançando, todo mundo colado Paredão ligado Só todo mundo dançando e todo mundo colado Paredão ligado Só todo mundo dançando e todo mundo colado Paredão ligado Só todo mundo dançando e todo mundo colado Simbora, minha galerinha da Bahia Pernambuco, Ceará, Paraíba Um abração com todos vocês Paredão ligado Olha, você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Essa zombra comigo vai cair na minha mão Aí o coro como é para você se apaixonar Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida me pedindo perdão E o medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Manda um abraço pra meu amigo Netinho Real Confecções A loja que veste o artista Olha, você só quer brincar com o meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Essa zombra comigo vai cair na minha mão Aí o coro como é para você se apaixonar Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida me pedindo perdão E o medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 eu tenho medo de viver um amor de ilusão Se inscreva no canal. 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 Vem amor, Se inscreva no canal. Quando você me ama, Vejo estrelas. Vem amor, Entre outras mulheres, Você é minha, Você é minha preferida. A de amor, E, 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 A de amor, B de beijo, C de calor, B de desejo, E de encanto, F de fixação, G de gamo, H de história da paixão, I, insuportável viver sem você, J, que jamais vou te esquecer, L, das lembranças que ficou, M, dos momentos de amor, Nada vai nos separar, obrigado por ficar, E, de paixão que vai rolar, Q, quero sempre te amar, R, da nossa realidade, S, S, pode ser saudade, E, te quero de verdade, O de única vez de vontade, Vontade de te amar, X e Z, eu não preciso nem dizer, Vontade de te amar, X e Z, eu não preciso nem dizer, yeah.